O que? O que é isso? O Lulu Kids! Lulu Kids! Mostra para a galerinha Levanta ela Beco! Vamos lá! Você vai comprar um presente, Luquinhas? Vamos lá! Ele vai comprar um presente de aniversário Carinho, Luquinhas! Vamos transferir, ok? Ah tá! A escada rolante! Uou! 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 Você não ganhou a escada rolante não, Luquinhas? Não! Não cai não, não cai não Põe a mão aqui, Luquinha! Ô, Lucas! Põe a mão aqui, ó! Põe a mão aqui, ó! A gente chega lá em cima tem que dar um pulo, tá, Luquinhas? Olha lá, Luquinhas! Viu que até chegar lá, vai Juninho! Vai! Uou! Vai, Luquinhas! Pula! Pula! Uou! E aí, porra! Porra, porra! E aí, 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 porra! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí, porra! 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 O que foi? Levanta ela Vai Espera ela secar um pouquinho, Luquinha Tem que ficar lá dentro, hein Levanta ela Decola Lá Rápido, levanta ela, rápido Corre Vai Agora vai Levanta direita, isso Espera aí Aí tá bom, vai fundar aí, vai fundar Tá bom